Olá, boa noite! Hoje quero mostrar para você uma maneira de fazer um pão caseiro bem fácil, bem rápido. E eu percebi que algumas pessoas têm dificuldade com as medidas, quando se fala em miligramas, quando se fala em mililitros. Então eu vim trazer de uma maneira bem fácil para você entender. Aqui dentro dessa baciazinha tem um quilo de trigo. Aqui eu tenho dois fermentos biológicos, aquele fermento sequinho em pó. Aqui eu tenho um copo americano com açúcar. Aqui eu tenho meio copo americano com óleo. Aqui eu tenho três copos americanos, que eu medi metade água e metade leite. Mas pode fazer três copos com leite ou pode fazer três copos com água. Os três copos são até aquela marquinha que tem no copo americano. E aqui vocês podem ver que tem dois ovos. Então o que nós vamos fazer? Primeiramente nós vamos pegar o fermento biológico. Vamos cortar e jogar em cima do trigo. Em seguida, logo após cortar os fermentos biológicos, nós vamos misturar bem com esse trigo. Tá bom? Então nós vamos misturar bem misturado. Ok? E depois de bem misturadinho, a gente vai misturar os ingredientes todos de uma vez só. É uma maneira muito fácil, muito rápida de fazer um pãozinho caseiro. E ele fica muito gostoso também. E você não vai ter aquela preocupação com as medidas de quanto é, quanto eu tenho que fazer, quanto mede num copo, 7,25 gramas, quanto 250 gramas, 250 mililitros. Então tá aqui, muito bem misturadinho. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar todos os outros ingredientes e tudo em seguida. Você vai colocar o açúcar. Eu só esqueci que também vai uma colher rasa de sal. Então nós vamos pegar o sal, que eu não peguei. E nós vamos colocar aproximadamente uma colher rasa de sal. Em seguida, nós vamos colocar o óleo, nós vamos colocar os ovos e vamos misturar bem misturadinho. A gente vai misturando no meio assim, eu mexendo só esse conteúdo que nós colocamos por último. Pra misturar bem ele, sem se preocupar muito e misturar trigo, que o trigo, ele vai se juntando naturalmente. Você vai fazendo essa mistura bem misturadinho e ele vai engrossando naturalmente. Quando ele engrossar bem, aí nós vamos acrescentar o leite morno. Veja bem, não pode ser quente, tá? Porque se o leite for quente, ele vai cozinhar a massa, então não vai ficar bom. Então o leite é morno. Pode jogar todo o leite. E normalmente ele vai dar pra uma, pra um quilo de trigo. Certinho. Pode jogar sem medo e continuar mexendo. A gente vai mexer até a massa ficar toda misturada. E depois que ela ficar toda misturada, aí a gente vai sovar um pouquinho. E tá aqui a nossa massa. Sempre deixa um pouquinho de trigo do lado pra hora que tiver que amassar. Pra hora que tiver que sovar um pouquinho. Mas não precisa sovar muito não, viu? É pra sovar um pouquinho só. Tá bom? Não precisa ficar sovando bastante não. É só um pouco. E depois a gente já vai enrolar e colocar no forno, tá bom? Ó, a massa. Pode ver que ela tá molinha. Ela não tá uma massa dura. Porque se ficar uma massa dura, de repente o pão nem cresce, né? E aqui tá a nossa massa. E como nós vamos fazer quatro pães, então agora nós vamos dividir a massa em quatro partes, iguais se possível. Agora, só tampar com o guardanapo e esperar ele crescer. E agora é hora de eu te dar uma excelente dica. Esse aqui é um papel toalha comum. Eu dobrei ele dessa maneira e nós vamos pegar duas colheres de açúcar dentro de uma xícara e um pouquinho de água num copo. E a gente vai colocar esse pouquinho de água, não precisa nem colocar tudo, e mexer esse açúcar até ficar bem homogêneo. Mexer bastante mesmo. E depois que ela estiver bem mexida, que vai ficar uma água grossa de açúcar, a gente vai passar no pão. Qual é a diferença? Muita gente passa ovo. Só que quando você passa o ovo no pão, se ele ficar um pouquinho a mais no forno, normalmente pode ver que ele fica meio escuro, ele apreteja. E a água com açúcar, não. Ela vai deixar o seu pão bem amarelinho. Você vai ver depois de assado. E depois que você fizer isso, você vai colocar num forno que já tá bem quente ali. Tem que ser colocado num forno bem quente. E depois é só esperar assar e tirar o seu pão muito bonito de dentro do forno, que a gente vai ver daqui a pouco. Aí você vai passando, ó. Você passa bem passadinho. Pra deixar ele bem amarelinho e muito bonito. Eu não achei nenhuma coisa melhor do que a água com açúcar pra passar no pão, pra deixar ele bem coradinho. Vamos lá? Prontinho. Só aguardar. Tá aí, pessoal. Prontinho. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like, compartilha, se inscreve no canal. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.